Mais um vídeo da série do Como Ensinar Violino, onde eu dou dicas para professores e instrutores, e nessa daqui eu vou te falar da habilidade do arco alternado, que é o arco curto e longo. Como assim, Ricardo? Na música Long Long Ago, do compositor Bailey, tá? Essa música tem vários lugares esse tema, no Suzuki 2 ela tem também essa música, e ela trabalha no volume 1 e no volume 2 do método Suzuki com habilidades diferentes. No volume 1, o que eu trabalho nessa música é a distribuição do arco de uma maneira muito simples, explicando para ele, para o aluno, o arco alternado, que a gente chama. Bom, se você é professor ou instrutor de violino, fica até o final que eu tenho uma surpresa para você, ok? O arco alternado, quando eu explico para o aluno, trabalho em exercícios preparatórios, e também depois na música Long Long Ago, ele é isso daqui, longo e curto. Eu consigo com que o aluno produza o melhor som possível, melhor do que se ele utilizasse, por exemplo, somente a mesma quantidade de arco para todas as notas. É uma coisa. Arco alternado. É outra coisa. Então, ensinar habilidades para o aluno é fundamental, e não só escutar ele tocar aquela música, tocou, reconheceu que a música passa para a próxima. Não, isso não é ser professor de violino. Ensinar violino é técnica, não sorte. Não é você sair ensinando músicas conforme te ensinaram o violino, por intuição. Não, não, não. Tem que ter técnica, tem que ter objetivo em cada uma das músicas, dos exercícios, para desenvolver as habilidades. Se você é professor ou instrutor de violino, trabalhe e desenvolva habilidades como eu estou te ensinando aqui nesses quadros do Como Ensinar Violino, aqui do canal Dicas para Violinistas. E se você ficou até o final agora desse vídeo aqui, entendendo essa habilidade da música Long Long Ago para trabalhar com o seu aluno, você vai ganhar 30 dias gratuitos do meu curso de professor. Não sei ainda se está disponível até agora isso para você, porque pode ser que você está vendo esse vídeo aqui já há muito tempo. Então, vai no meu WhatsApp, que tem todos os vídeos do YouTube aqui, na página do YouTube do Dicas para Violinistas. E no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, tem o WhatsApp lá. Você tem que ir no WhatsApp, no meu WhatsApp, e escrever assim, hashtag ensinar violino. Se você escrever hashtag ensinar violino, está embaixo aqui na descrição, está escrito também. Eu vou te entregar 30 dias gratuitos do meu curso de professor de violino para você ver e aprender como é que se ensina violino com técnica, não com sorte, contando com a intuição. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, e por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, marque os seus amigos, envia nos grupos, assim você fortalece a nossa comunidade aqui do canal. E se tornando membro do canal, você também tem acesso a vídeos exclusivos, tem muitos vídeos dos meus cursos de professores que estão aqui disponíveis para vocês, que são membros do canal. Para ser membro, é só você abrir pelo computador o canal Dicas para Violinistas, e tem embaixo de todos os vídeos, seja membro, e lá eu te explico melhor.